Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês um compilado de builds do Dagon. Muita gente não tá entendendo por que o Dagon vai ser nerfado, por que eles querem mexer em algumas armas leves, por isso eu resolvi trazer esse compilado pra vocês. Aqui eu vou trazer vídeo do Dagon de Arpão, Dagon de Magnetar, Dagon de Radiação, tudo isso compiladinho aqui pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal, encher o nosso rabão de like e dar aquele hype no vídeo. Vambora pra gameplay! Qual ciência podemos testar no Dagon? Vamos usar um Dagon que eu nunca usei, o Dagon de Arpão. Vamos meter esse louco. Tentamos, nós tentamos, Vini! Vou colocar um... Vou colocar dois núcleos pra ver se vale a pena, se não eu vou colocar Fortifier mesmo. O Dagon é outro que dá pra colocar Demolidor, né? Fantasma não tem no Dagon, né? Ou tem? Nolomanjo, Nolomanjo. Vou ter que pegar aqui em cima, cara, o Bob Blau. Parece Ultimate Lancelote, né? As cores da pintura. Tá, o cara usou a habilidade, vamos esperar um tempinho pra ele não empurrar a gente. Pior que ele pegou muita distância, vamos tentar pegar o farol aqui. Acho que vai dar ruim isso. Aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Deu bom, pior que deu bom, os caras deixaram pegar. É, o Power Ranger atira e já olha pro lado. Será que eu roubo essa kill aqui? Ah, não roubei. Tchau, Tchau. Pois foi que o caution tomou um daninho ali quando eu passeio, viu? Tchau. Ixi, cadê seu dano, bode? Cadê o seu dano, meu filho? Vixe, Reviver Não aguenta Não aguenta o Dagon de seis arpões Vamos pela sombra dele, ó Olhando pela sombra pra onde ele tá indo Vai pousar em cima da gente aqui, ó Ah, o Titã vai atrapalhar um pouco Vai conseguir matar o Imoog antes? Matei, chama Agora eu vou dar um rolê, né? Valeu, falou Também sou filho de Deus, né? Ah, e Shell é meu counter, hein? Shell é muito counter, meu Ah, mas se ele usar a habilidade, o escudo dele abre, né? Nossa, é muito counter, Shell Phase shift pra não tomar explosão do Shell Nice! O no Crampfire tá dando bom, hein, mano? Curti, 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 velho Dagon do ferro que estica Pô, essa é antiga, hein? Ferro que estica Quem lembra dessa, mano? É antiga na live essa piada, mano Raptor Valeu, falou Compensa o tempo de disparo? Eu acho que você tá se enganando, mano Você compra o passe VIP? O jogo manda pra mim os passes, tá? Entendeu? A empresa manda pra mim Porque eu faço vídeo pra eles E tudo mais Só lança, Nicolas Se você Gravar O vídeo No PVE completo Eu faço um react E posto no meu canal Tá? E falo, ó Vai ver o canal do Nicolas Que ele ensina Se você gravar tudo E se você quiser também, né? Eu faço isso Que vai ajudar muita gente Eu não consigo fazer, mano Mas seria um conteúdo legal Eu acho, mano E eu acho que muita gente precisa, né? Do PVE Pra Dessa dica Do PVE Tá, moleque! Mas aí, seus trouxas Salve, rapaziada Tô chegando aqui com os arpão Tô chegando com os refri, rapaziada Tô chegando com os refri aqui, velho Muito da hora Jogar de dar com o de arpão, mano Ih, morri E já levamos um shinlow A gente tá bem na fita Pega a galera da jogo aqui Vamos, bora Pulou Beleza Bora Se quiser sim, mano Se quiser sim Bora Põe o próximo Põe o próximo Põe o botão próximo Bora Bora Cadê o próximo? Bora Vamos Cadê o próximo? Opa, aqui no meio, né? Tá Aqui no meio vai ser assim Vou jogar 9-1 aí pra garantir Pode ficar tranquilo, galera Pode ficar tranquilo, entendeu? Não é pra ser cachorrada Bora Bora, né? Pra ser Bora, então Cadê o escuro? Bora, gente Bota seus escuros pra jogo Eu preciso testar Eu preciso de material Ó, o tapa já caiu do lado Do outro lado também Cadê? Bora, galera Vocês colocaram um Kuri Nossa, essa partida Tá snipada Eu só vi os bolos Subindo aqui Não, não tem Kuri Os caras não prestam pra nada Bora de... Bora de dar gol Começa a Bidia Um pouquinho mais Ativa A gente vai conseguir melhores resultados Ó, o JeffKiller Caiu aqui também Perdão Não queria ir por aqui Não quero ir por aqui Não quero ir por aqui, na verdade Quero ir por outra localização Ai, filhão Ai, filhão Ah, parálises Nossa Mas também vai ser bom, né? É atirar e levar pra vala Tá Hum, tá Preciso fazer a defesa desse farol aqui Vou fazer a defesa desse farol Eu preciso posicionar melhor aqui nele Vou posicionar justamente isso aqui, ó Travei, beleza Eu vou perder o farol? Eu vou perder Mas pelo menos eu preciso fazer de tudo pra levar esse cara Salve, Bruno Bom dia Esse é fundamental Perfeito Beleza Beleza, beleza Beleza Aqui a gente vai ter que brigar um pouco Ok Faz assim, ó Vou jogar uma coisinha nele ali Que se ele ficar, ele toma dano Se ele sair, ele toma dano Então é um ganha-ganha Levou, 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 não levou Ah, não levou, não levou Levou Papi Maria Os pessoal tá na base aqui, né, Otávio Viu? O Otávio tá saidinho Ele é danadinho Ele é danadinho, mano Ele é danadinho Ele é danadinho O pessoal tá na base lá Então eu vou capitalizar por aqui Ah, não Brincou aqui, né Beleza, beleza Tamo online, hein Hum, aqui era uma hora boa Não necessariamente Não Vamos na bala aqui, né Vamos na bala Vamos na bala Podia atacar a nave mãe? Podia Não, mas aí você tacou a nave mãe também Aí eu faço por ela Tô vendo o pessoal num corredor aqui Opa Vou dar um dano só porque eu tô aqui mesmo, tá ligado? Ele não tem ninguém melhor pra atirar Aqui, ó Agora melhorou Ó o rapão aqui, né Ah, os caras danadinho, né Que arma que você tá usando? Cara, se você tiver com arma de som Você tá muito perrado Não necessariamente, né Vai chegar uma hora que você vai conseguir Mas Avançar Opa Opa, travei, travei, travei Mas será que eu vou conseguir capitalizar? Acho que não, hein Hum Não sei se vocês perceberam Eu vi que tava todo mundo avançando ali E aí eu já Mano, já Devandei já Ah, Christian Você achou, né Você achou, né Que você ia vir assim Opa O Tailã também caiu aqui Bora, galera Bora Mano, acho que em uns 3 segundos Tem alguém chegando Na verdade, já chegaram já O Tailã já chegou Eu vou abandonar o Farol, ok